Está começando a ficar claro, então, que tanto esse comportamento de torcida quanto o religioso, de fé, não podem ser trazidos para dentro da política. Primeiro porque política não é sobre torcida e nem sobre fé. Você não tem adoração por um líder político, porque você adora Deus, você adora o sagrado, o divino. O seu amor incondicional é com Deus, não com outros seres humanos. Inclusive, do ponto de vista da religião, isso seria um pecado, um sacrilégio, uma coisa inaceitável. Você não vai ter uma adoração máxima e uma submissão total a um outro ser humano. Claro, praticar o amor incondicional é uma coisa nobre, mas não para você ter essa devoção máxima que você tem com Deus para um líder, para a política. E no futebol, o jeito que você torce de uma forma emotiva, passional, aguerrida, fanática por aquilo ali, não pode acontecer dentro da política. A política é sobre decisões complexas de como que nós vamos nos governar como um todo. Ela não é um campo místico, transcendental e nem muito menos um esporte de entretenimento, onde você vai se divertir e extravasar. Nós estamos falando de uma coisa muito séria, que debate ideias e problemas complexos e que você precisa achar um ponto de saída e de convergência. E no futebol, nós temos um jogo de soma zero e as pessoas tendem a transportar ou transpor isso para dentro da política. E a política não é um jogo de soma zero. Por que não é um jogo de soma zero? Não é o seu partido, o seu líder, que foi lá e ganhou e aí o outro lado perdeu. Os dois partidos, ou os dez partidos, ou os dez líderes, eles podem estar brigando entre eles e você junto torcendo, cada um torcendo para os seus respectivos, mas o objetivo maior não é a disputa entre esses dois. O objetivo maior é o sucesso do país. O país está acima dessas outras pequenas divisões. É como se a gente tivesse um jogo de duas divisões. E na segunda divisão estão os partidos e os políticos e os seus eleitores e os seus apoiadores se matando, enquanto o que vale não é essa divisão, o que vale é a primeira divisão. E a primeira divisão é o jogo do Brasil. E todo mundo que está jogando aqui, supostamente entrando em choque, está no mesmo time, que é o time do Brasil. Então os interesses... Não é você conseguiu convencer o outro partido, ou você impôs, ou você deu um jeito de fazer a sua vontade acontecer. Então você ganhou, o seu partido ganhou, o seu líder ganhou, o seu político de estimação ganhou. Não, você não entendeu. Se isso aconteceu, você perdeu. Porque tem uma parte do Brasil que não foi ouvida. Então a solução, ou a vitória dentro de um sistema democrático, é quando você consegue pegar o maior número de vontades e opiniões e desejos de todos. Aí sim você caminhou. Porque dentro da política você não vai conseguir impor a sua vontade. Então nós vamos ficar parados. Então o empate e a vitória de um dos lados não existe na política. O que existe é a gente caminhar todos juntos um pouco para cima. Percebe que esse jogo não é um jogo de somar zero. Então é totalmente diferente eu olhar para a política como eu olho para o futebol. E muitos brasileiros fazem isso. Enxergam que a política é uma torcida. É o meu político, eu torço por ele e eu quero que ele vença. Não é só vencer as eleições. É vencer em cada debate, em cada discussão, em cada acontecimento dentro do país. Acontece que se você vencer todas as vezes, o Brasil vai estar perdendo. E quando o outro lado vencer, você não necessariamente está perdendo. Desde que você tenha participado disso, desde que você tenha trazido seus pontos, você tenha conseguido alterar alguma coisa. É assim que funciona a democracia. Então algumas das lógicas, tanto do futebol quanto da religião, não se encaixam. E aí é impossível a gente não olhar para o maior dos pensadores da política, talvez, o Maquiavel. E como ele descreve a política. E uma das recomendações que ele já faz para o líder, para o governante é não existe apoio incondicional. Opa! Então como é que algumas pessoas querem apoiar incondicionalmente seu líder, seu político de estimação? Aliás, a política é a arte também de enganar. É um jogo de enganação. Não só a enganação do governante ou do político com a população, mas vice-versa. A população aceita ser enganada, quer ser enganada. Então presta atenção porque você pode estar se comportando de uma forma que ela é religiosa ou de torcida e dentro da política não é assim. Na verdade você está sendo enganado ou você está tentando e querendo ser enganado para se comportar de uma maneira que não tem nada a ver com o funcionamento da política. Vamos tentar amarrar isso de uma forma mais clara ainda. Se você é petista e você ama de paixão, se você muda o seu nome para colocar o nome do seu Deus, Lula, ou se você é bolsonarista e você chama o seu líder, o seu político de estimação de Messias, cuidado! Você está ou agindo como torcida e você acha que você está num jogo de futebol ou você está agindo como se você tivesse fé e tivesse tratando de uma religião. Tudo isso vira seita e as seitas têm ligações com hipnoses radicais, fundamentalistas, de natureza religiosa muitas vezes, mas não necessariamente. Grandes ideologias destrutivas políticas nasceram desse tipo de comportamento, desse comportamento de rebanho, de gado, cego, de torcida, fanático, tendo fé incondicional, sem nenhuma autocrítica, sem nenhuma razão. Não confunda, futebol não serve para dentro da política e nem a religião serve para dentro da política, política requer um outro tipo de amor.